Eu tenho um grupo com a grande certeza que o povo decidiu O Pai Arrombareira rouparámos o Brasil O Pai Arrombareira rouparámos o Brasil O Pai Arrombareira rouparámos o Brasil O povo decidiu O Pai Arrombareira rouparámos o Brasil E que este nosso comércio nacional está propondo ao povo brasileiro O Pai Arrombareira rouparámos o Brasil Que estão no governo nacional Que estão... Não precisa de Partido Não precisa de Partido Eu sou brasileiro Com muito orgulho Com muito amor Eu sou contribuinte Com muito orgulho Com muito amor O povo decidiu O Pai Arrombareira rouparámos o Brasil O povo decidiu O Pai Arrombareira rouparámos o Brasil O Pai Arrombareira roubou Tiremos O Pai Arrombareira roupará doet O Pai Arrombareira roubou O povo punido jamais será vencido 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 O povo punido jamais será vencido